Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Vamos falar hoje sobre lidos de abril. Mais um mês acabou, esse ano tá passando super rápido, pisquei e já era maio. Mas abril foi um mês muito bom de leitura. Eu tenho um vídeo agora que saiu mês passado, saiu faz umas duas semanas, sobre o Cebolar Decide, né, o Cebo Decide o que eu leio, que foi um vídeo que eu fiz em parceria, vamos dizer assim, com o Cebolar, no sentido de que eu pedi pra eles escolherem os livros que eu leria, né, uma curadoria pelo Cebolar, e foram esses cinco livros aqui. Então eu não vou falar muito sobre eles, eu vou direcionar vocês pra aquele vídeo, porque foi muito legal de gravar e eu gostei muito da experiência. Então aqui, neste lugar, livro da Maria José Silveira, que saiu ano passado, eu não conhecia, fala muito sobre o folclore brasileiro, defendendo o primeiro povo do ataque dos homens sem cor. Darius o Grande não está nada bem, é um livro jovem, que vai falar muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre se encontrar, sobre cultura, sobre família também. E tem uma sequência já, e eu gostei bastante. Meu nome é número 4, é um não-ficção, em que a número 4 é a Tin Tin Ye, e que ela vai falar sobre como foi crescer no começo da Revolução do Mal, né, como foi você ver toda a mudança, né, um dia era assim, no outro dia já era completamente diferente, e como isso afetou a família dela, principalmente depois que a mãe e o pai morreram. Eles ficaram sozinhos, os 5, ela e os 4 irmãos. Então é um livro muito bom, eu falo mais sobre ele no vídeo. O Sermão sobre a Queda de Roma fala muito sobre os discursos de Santo Agostinho, e esse aqui foi o que eu menos gostei, eu acho, foi o que eu menos gostei no mês. Eu falo um pouquinho mais no vídeo também. E o Expresso da Meia-Noite, uma surpresa muito agradável, esse livro aqui, que vai falar sobre como o Billy Hayes, na década de 70, ficou preso durante 5 anos na Turquia, numa prisão nojenta na Turquia. E aí ele fugiu. Então esse livro é literalmente contra tudo isso, como ele foi preso, como foi viver lá aqueles 5 anos, e como ele fugiu da prisão. Então, de novo, esses 5 livros aqui fazem parte do meu vlog que eu fiz com o Cebolar. Então, dá uma olhadinha nesse vlog porque ficou muito legal. Espero fazer novamente. E aí, o que mais eu li no mês? Eu li também o que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas, ou Pilares das Sociedades. Eu vou linkar aqui embaixo o vídeo da Gisele Eberspatian, em que ela fala sobre traduzir esse livro. Foi um trabalho a várias mãos, são 4 tradutores que trabalharam aqui. E esse livro é basicamente uma proposta de continuação de Casa de Bonecas, do Ibsen, que foi escrito em 1870. Esse livro foi escrito 100 anos depois. E Casa de Bonecas é uma peça muito inovadora no tema que ela se propõe. É uma peça considerada feminista, antes da conversa sobre o feminismo, tomar corpo. Então, a Nora, ela pega o empréstimo para poder ajudar o marido que estava doente, eles precisavam passar um tempo na Itália, no sol. Normalmente, naquela época, era muito isso, né? Quando a pessoa estava doente, você precisa de sol, você precisa ir para um país que tenha muito sol. E eles normalmente iam para a Itália, porque ninguém é besta. Eu iria também. E aí, ela precisa de um empréstimo. Eles não têm dinheiro, eles não têm como pagar. Então, ela precisa de um empréstimo. Só que, naquela época, as mulheres não podiam fazer isso sozinhas. Então, ela forja a assinatura do pai. E aí, quando o agiota descobre que ela forjou a assinatura do pai, ele passa a manipulá-la para conseguir o que ele quer. É muito bom. A gente tem também, aqui no podcast, um episódio que a gente lançou esse mês, em abril, dedicado a duas peças do Ibsen. Uma delas é Casa de Bonecas. Então, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, bonitinho, se você quiser saber um pouco mais. Se você não gosta de ler peça, teatro no geral, eu recomendo muito começar por Uma Casa de Bonecas do Ibsen, porque foi a forma que eu comecei lendo peças, e que eu também não era uma grande leitora de teatro. E não posso dizer quem ainda sou, porque não é uma coisa que eu leio bastante, assim, constantemente. Mas Ibsen foi o primeiro dramaturgo que eu li, e eu adorei. Foi incrível. Então, recomendo demais. Li também A Zona Morta, de Stephen King. Esse aqui era o meu Stephen King do ano. Então, para quem não sabe, todo ano eu tenho três autores que eu leio. Eu defino um livro para três autores. Então, eu leio um Dostoyevsky, eu leio um Stephen King, e eu leio um Gabriel Garcia Marques. Pelo menos um. Pelo menos um. O Stephen King costuma ser um autor que eu posso pegar mais de um livro, até porque em um ano ele lança vários, né? Cinco. Mas Dostoyevsky e Gabriel Garcia Marques, como eles não estão mais lançando livros, eu tendo a ler um por ano. Então, eu já li o meu Gabriel Garcia Marques do ano, e eu já li o meu King do ano. Falta o meu Dostoyevsky. Então, vem aí. A Zona Morta, eu fiz um vlog lendo ele, porque na verdade eu estava passando por uma ressaca, de tipo assim, cinco dias, quatro, cinco dias, que eu não encostava num livro. Eu não queria encostar num livro, sabe? Ler era o que menos me atraía. Eu queria fazer qualquer coisa, menos ler. Eu limpava cocô de gato, mas eu não ia ler. E aí eu fiz um vlog contando sobre isso, que eu estava preocupada, porque fazia dias que eu não queria ler, e eu não estava nesse clima, e eu senti uma ressaca chegando. E normalmente o Stephen King é um dos autores a quem eu recorro quando eu estou nesse momento, assim, quando eu sinto que não estou num clima de ler. O Stephen King é um dos autores que eu acho que faz sentido pegar para ler, porque a leitura frenética dele, para mim, ajuda muito nisso, de ter vontade de ler. E esse aqui serviu exatamente para isso. Então, é uma história, na verdade são três histórias, mas uma é a principal, que é a história do Johnny Smith. Então, se você não... Aliás, eu não costumo saber muito dos meus livros do King antes de eu ler, né? Então, se você quiser pular um pouquinho o vídeo para não saber muito sobre a história, fica à vontade. Mas aqui a gente vai ter três histórias. Uma é a história principal, que é a história do Johnny Smith. E ele... Isso aqui, o livro se passa na década de 70. E aí o Johnny está num encontro, né? Com a namoradinha dele. E ela é professora de literatura, e ele é professor também na escola. Então, eles se encontram ali. Eles estão num daqueles... Um daqueles... Sabe uma coisa muito comum nos Estados Unidos? Aquelas festas de... De... Círculos... Ai, eu não sei como eles chamam. Ai, eu não vou lembrar agora. Mas é aquelas festinhas de bairro, de cidade pequena mesmo, sabe? Na volta, quando ele deixa ela em casa, ele pega um táxi e ele se envolve num acidente muito sério. As duas pessoas que estavam no outro carro morrem na hora. O taxista que estava no carro dele morre na hora. E ele entra em coma. Por quatro anos e meio. Ele fica em coma. É... E ai, quando ele acorda, ele tem uma coisa estranha. Porque toda vez que ele encosta em alguém, ou num objeto de alguma pessoa, ele tem como se fosse uma premonição. Ele consegue ver o futuro, o presente, ou o passado daquela pessoa. Ele consegue ver coisas que, às vezes, nem a pessoa sabe. Então, ele começa a ter isso com várias pessoas, assim. Começa a ficar um negócio meio assustador. É... Essa é uma das histórias. A outra história é a de um político que é meio safado, sem vergonha. E os caminhos... Todas as histórias vão se cruzar, tá? É de um político, um safado, sem vergonha, que ele quer... Ele tá numa cidade pequena, ele tá lutando pra ser eleito, né? Ele já virou prefeito e ele tá lutando pra continuar crescendo como político. Mas, assim, tem muita história em volta dele que é um pouco assustadora, assim. As pessoas que estão em volta dele são questionáveis. E a terceira história é de um assassinato em série. O assassino em série ele estrangula e estupra mulheres. E aí, as idades vão dos 9 aos 70 anos. Ele não tem método, ele não tem... Ele não deixa rastro, né? Então, a polícia perdida, a polícia só encontra os corpos, assim. Mas, fora isso, a polícia tá perdida do que tá acontecendo. Não sabe de nada, né? Então, as histórias vão se cruzando e, enfim, tudo vai acontecendo. Eu li esse livro todo aqui, tem umas 400 páginas. 479 páginas eu li em dois dias. Eu não conseguia parar de ler. E o Stephen King, pra mim, é isso. Ele é um ator que eu leio quando eu quero um livro frenético. E é isso que eu espero dele, normalmente. Eu não leio Stephen King esperando filosofia, Nietzsche, nada disso, tá? Eu espero entretenimento puro. Eu espero que, por dois dias, eu vou ficar grudada nesse livro esperando pra ver o que que vai acontecer quando que esse serial killer vai ser preso, quando que, sei lá, o político safado vai ser preso, quando que tal coisa vai acontecer, entendeu? É por isso que eu leio Stephen King. Eu sei que muita gente torce um pouco o nariz pra ele, mas eu também acho que você tem que ter as expectativas certas quando você vai ler certo tipo de literatura. e é isso. E pra mim funciona. E eu adoro. O que mais? Aí, ah, sim. A gente terminou, ai meu Deus, e o vento levou da Margaret Mitchell. Olha que fofinho. A gente leu a última parte esse mês passado, né, de abril, pro nosso último encontro. A gente também, agora o último encontro vai ser no começo de maio. E aí a gente também vai fazer um watch party pra ver o filme. O filme a gente tem umas três horas, é um negócio imenso. Meu Deus, que livro é esse, né? Esse é um livro que tava na minha estante há uns dez anos. Fácil, 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 fácil. Eu não sei quanto essa edição saiu quando foi, mas talvez desde que essa edição saiu. E eu não me mando dizer aqui. Tá na minha estante há muito, muito tempo. E aí eu fiquei muito feliz da gente ter começado a ler não fala quando saiu essa edição. 2012. Dez anos. Dez anos. Exato. Eu fiquei muito feliz que a gente pegou esse livro pra ler no clube porque é um livro que eu talvez sozinha eu não sei se eu teria me incentivado a ler, sabe? Eu acho que esse é um livro que se beneficia muito de uma leitura conjunta de discussão, de bate-papo, de contextualização em grupo. Eu acho que vale muito a pena. Se você tem um grupo de leitura e tá pensando no que vocês podem ler, eu recomendo muito E o Vento Levou. Mas assim, são 900 páginas de livro, então talvez não dá pra ler tudo de uma vez. Mas divide. A gente dividiu em 4 meses a leitura. E eu acho que fluiu em quase mil páginas, na verdade. E fluiu super bem, assim, em 950 páginas. Fluiu super bem, a gente dividiu, dava em torno de 300 páginas por mês e deu pra manejar. Mas aqui a gente vai acompanhar a Scarlett O'Hara, da família O'Hara, que tem uma fazenda chamada Tara. Isso aqui se passa durante a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana foi o Norte contra o Sul, o Norte querendo acabar com a escravidão e o Sul lutando pra que ela continuasse. o Norte liderado por Abraham Lincoln, na época um grande líder e considerado até hoje um grande líder dos Estados Unidos. E a Scarlett, ela é, assim, vazia, né, no começo do livro, completamente. Ela tá preocupada, a guerra tá chegando. O começo do livro é antes da guerra estourar, então a gente vê aí murmúrios, tem muita coisa acontecendo, os sulistas já estão se movimentando, eles já estão falando contra os nortistas, já tem muita coisa ali no ar. Mas a Scarlett só quer falar de vestido, de festa, de encontrar homem e tudo mais. Ela gosta de ser admirada, ela gosta de ser a mulher mais bonita da festa, ela gosta de ser a bambambam, sabe? Todo mundo conhece uma pessoa assim, eu acho. Eu consigo pensar em cinco já. Mas aí a guerra estoura, a guerra começa oficialmente. E aí ela vai perceber que a guerra não é festa. A guerra vai chegando, quando ela vai pra Atlanta, que é meio que o centro ali da... o centro do controle sulista, ela vai percebendo que a guerra vai chegando cada vez mais perto dela. E aí ela vai sentindo os efeitos disso. Não tem efeito bom, só tem efeito ruim. E ela vai percebendo que vai meio que crescendo na marra, né? Porque a vida não é só você ter 16 anos pensando em vestido. A vida é, talvez, não ter o que comer por causa da guerra. A vida é não ter o que vestir por causa da guerra. Então eu acho que é uma grande tragédia, né? O livro inteiro é uma grande tragédia, é uma tragédia atrás da outra que acontece com ela. os personagens, eu acho que são bem construídos, é impossível gostar de alguém nesse livro. A gente pode gostar da Melanie, mas até a Melanie vai passar por coisas terríveis. Então assim, todo mundo sofre o tempo inteiro. Basicamente, esse é o livro, esse é o resumo pra mim de O Vento Levou. É sofrimento e só. Só. Lágrima, sangue e sofrimento. Só. E eu acho estranho porque ele é vendido como a maior história de amor do século XX. Eu não sei de que história de amor eles estão falando aqui, meu bem. Porque não tem um romance decente nesse livro inteiro. Não tem um homem decente. Não. Não. Não tem um homem decente nesse livro inteiro. Todo mundo é estranho. Todo mundo é cagado. Tudo dá errado. Eu não sei como é que pode ser a maior história de romance de todos os tempos. Eu acho que isso aqui é uma puta de uma mentira. Tá? Eu acho que é só porque tem umas cenas assim mais dramáticas. Mas é porque Scarlet é dramática. Tudo vai ser dramático com ela. Porque, né? Enfim. Eu não sei. Eu vou assistir o filme. Dizem que o filme é uma adaptação muito boa. Eu vou assistir o filme. Vamos ver o que acontece. E eu acho que tem uma conversa importante a se ter sobre contextualização da obra. A autora era de Atlanta. A autora escreveu esse livro 30, 40 anos depois da guerra. Então, muita coisa ela viveu ou viu em primeira mão de quem viveu. Mas tem aqui um tom racista pesadíssimo. Entendeu? Não dá pra fugir disso. Não dá pra fugir disso. E precisa ser contextualizado, sim. Precisa ser discutido. Precisa ser falado. Ela chega a falar que a Ku Klux Klan nasceu pra defender as mulheres sulistas. Eu acho que não era pra isso, né? Mas, enfim. Eu gostei da experiência de ler O Vento Levó. Eu dei 4 estrelas. É um livro que eu não sei se eu releria. Mas é um livro que eu tô pensando em realmente manter na minha estante. Porque talvez seja um livro que eu releia trechos, assim, sabe? Não sei. E aí, pra fechar, eu li... Não, mentira. Não é pra fechar ainda. O meu poema, meu poeta do mês foi o Alexandre O'Neill e eu li Tempo de Fantasmas dele. O Alexandre O'Neill, apesar desse nome, né? O'Neill, eu achei que ele era gringo. Mas ele, na verdade, é português. E ele é conhecido como um dos principais poetas surrealistas portugueses. E aí, eu gostei do livro e não amei. Eu talvez eu mande esse aqui pro Caio, porque ele gosta muito de surrealismo na literatura também. Então, talvez ele goste. Vou mandar isso pra ele. Eu tenho mais um do Alexandre O'Neill que vai ser o que eu vou ler em maio. Aí, vamos ver se eu gosto mais do outro. E agora, assim, pra fechar, eu li Kanikosen do Tajik Kobayashi e também lia o quadrinho que saiu pela Veneta do... Foi uma adaptação do Golfo e Gil. O Kanikosen, esse aqui saiu pela Etia. Muito bom. A gente teve, inclusive, uma conversa com o Felipe da Etia, que é o editor, pra conversar um pouquinho sobre o catálogo da Etia, que a gente gosta. Eu e o Kai, a gente adora o catálogo da Etia e foi muito legal poder conversar com o Felipe sobre isso. É um catálogo independente, um catálogo bem revolucionário, assim, bem legal. E esse aqui é considerado uma obra clássica da literatura proletária, né? Considerando que a gente teve aí um no primeiro de maio, eu acho que é um livro... É um livro curtinho, mas eu marquei coisa... Ah, acho que não vai dar pra ver. Mas eu marquei coisa pra caramba aqui. Tem muita coisa pra se pensar sobre esse livro. Ele vai apresentar pra gente uma coisa que eu nunca imaginaria que surgiria, né? Ou que existiria que são os navios fábricas que eram os navios caranguejeiros, né? Que caçavam o caranguejo e já no próprio navio tinha uma fábrica que transformava aquele navio em latado. Então já saía do navio pronto pra ir pro mercado. É muito louco, assim. É uma coisa bem... Bem se você pensar inovadora estilo japonês, né? Do tipo eficiência máxima. O problema é que esses navios não entravam em nenhum tipo de legislação trabalhista. Nem na legislação de fábricas, nem na legislação de navios. Então eles ficavam soltos nesse ponto. E aí é que a... eu ia falar escravização, mas não é esse o termo. Eles eram pagos, mas é quase esse o termo. Mas a opressão dos trabalhadores ali acontece. E é no navio fábrica que esse livro se passa. Então a gente vai soltar o episódio dedicado a Canikosene. Vai sair na segunda ou terceira semana de maio. Então fiquem de olho porque vem aí. É baita livro. Baita livro. Recomendo demais a leitura. E recomendo também o catálogo da AESHA se você quiser ler livros um pouco fora da caixa. Livros que vão te trazer que não foram traduzidos no Brasil ainda, mas que marcaram sua época por um motivo ou por outro. E é isso. Essas foram as minhas leituras de abril. Foi um mês muito bom, devo dizer. E aí eu tô animada pra ler em maio. Eu tava meio meio x assim do que eu vou ler ou se eu vou ler. eu tô entre indo entre querer ler e não querer ler muito. Mas depois do Stephen King que foi o último livro que eu li esse mês eu tô reanimando pra ler. Então eu tô feliz. E eu espero que em maio eu tenha também aí boas leituras pra trazer pra vocês. Mas me contem o que vocês leram de bom e de ruim também. É sempre bom falar de livros ruins. Eu acho que é importante. Então me contem o que vocês leram de bom ou de ruim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.